A Audi do Brasil convoca os proprietários dos veículos A6, A7, RS6 e RS7, com chassis identificados na tela, fabricados entre 2019 e 2021, a contatarem uma concessionária Audi para substituição do sensor de nível de combustível do tanque. Foi constatado que, caso o sensor de combustível não indique corretamente o nível de combustível, o tanque pode ficar completamente vazio e o veículo pode parar sem aviso prévio, podendo ocorrer acidentes e possíveis danos físicos graves e ou materiais ao condutor, passageiros ou terceiros. O serviço é gratuito e o tempo estimado é de duas horas. A presente campanha terá início a partir do dia 15 de 2 de 2023 e toda a rede de concessionárias permanecerá por tempo indeterminado à disposição dos consumidores para a realização do serviço. Para informações adicionais, consulte a Central de Relacionamento Audi pelo telefone 0800-777-2834, acesse o site audi.com.br ou contate sua concessionária Audi.